Olá a todos, hoje a gente vai falar de algumas nomenclaturas utilizadas em sua inocultura para a gente saber do que está falando e compreender sobre o que está se falando. A primeira é a leitegada ou barrigada, que consiste num conjunto de leitões nascidos, criados e desmamados de uma porca de um mesmo parto. Então essa porca estava gestante de uma barrigada e paria um conjunto de leitões e esse conjunto, enquanto estiver junto, ele é considerado uma leitegada ou uma barrigada. A leitoa ou leitão é a fêmea ou macho jovem pré-púberi. Então antes da puberdade, tanto a porca quanto o macho, eu vou chamar de leitão ou leitoa. Já a marrã ou marroa é a fêmea suína púberi, então ela já entrou na idade reprodutiva. Mas isso antes do primeiro parto, depois que ela parir, ela já recebe outro nome, que no caso é porca ou matriz. Já é a fêmea suína adulta que já pariu pelo menos uma leitegada. Quando ela é uma porca ou matriz de primeiro parto, a gente chama ela de porca primípara, que é a fêmea suína que pariu sua primeira leitegada. Quando ela já pariu duas ou mais, a gente chama ela de porca multípara, que é a fêmea suína que pariu duas ou mais leitegadas. E nós temos também na suinocultura, chamamos de fêmea F1, mas pode ser também o macho F1, que é o animal destinado à produção de leitões produzidos pelo cruzamento. Ou seja, quando a gente realiza um cruzamento de machos e fêmeas de raça diferente, essa primeira geração a gente chama de F1, seja macho ou fêmea. É mais comum fazer a fêmea F1, geralmente cruzando o macho large white com a fêmea landrace. Os machos são descartados, os machos originados desse cruzamento são descartados, são encaminhados para engorda e abate. Enquanto as fêmeas são absorvidas para o rebanho e geralmente são cruzados com a terceira raça diferente. Pode ser duroque, ripshare, pietran, para você ter maior grau de heterose. Nós temos ainda na granja o rufião, ele é o macho responsável pela detecção dos cios. Esse macho é interessante que ele seja vasectomizado para impedir que ocorram montas não desejadas. Ou pode ser uma fêmea que a gente aplica um hormônio nela, um hormônio masculinizante, para ela ter essa característica masculina e não tem o risco de ela realizar coberturas porque é uma fêmea. Então a gente chama essa fêmea de fêmea androgenizada e ela vai fazer a mesma atividade do rufião. Então o rufião é um macho que não é responsável por coberturas, apenas por detecção de cios. Qual é a vantagem disso aqui? Eu não gasto com um macho de melhor genética, eu posso utilizar isso com um macho qualquer que tenha na minha granja. Então vai ser mais barato para eu adquirir. E já quando eu for utilizar os machos das coberturas, eu vou desgastar menos eles. E eu posso investir num macho mais caro, de melhor potencial genético para realizar as coberturas nas minhas fêmeas. E esse macho, o reprodutor, eu vou chamar ele de cachaço, varrão ou barrão, que é o macho suíno adulto que realiza a reprodução. Tanto pode ser por inseminação artificial ou por monta natural. E era isso. Essas nomenclaturas são interessantes para a gente entender um pouquinho quando a gente for falar mais para frente, tanto de reprodução como de manejo, a gente entender de que classe a gente está tratando, que animal a gente está falando. Até a próxima aula.